E olha, vem aí mudanças no Mais Médicos. O Ministério da Saúde deve anunciar esta semana uma nova versão do programa. Vamos a Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. O novo programa vai se chamar Médicos pelo Brasil e dará prioridade à atenção primária. Segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a nova versão do programa estará voltada principalmente para as cidades do interior do país, onde o atendimento é mais precário. Ainda, de acordo com o ministro, a data de lançamento vai depender da agenda do presidente Bolsonaro. E uma portaria, publicada hoje no Diário Oficial, concede aos médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos o direito de residência no Brasil. Assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a medida já está em vigor. Os médicos cubanos poderão solicitar o direito por um prazo de até dois anos e terão de passar por um processo de aprovação que inclui apresentação de documentos à Polícia Federal e cumprimento de exigências, como não terem permanecido fora do Brasil por mais de 90 dias a cada ano migratório, comprovação de meios de subsistência e ausência de registros criminais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra.